Aiii, o Filiz vai ficar com raiva de mim. Eita, tem uma amendoza meia ali. Eu adoro petrificar.. O Filiz. Eita, ela petrificou o Filiz. Ai, 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 corre, 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 corre. Agora o Filiz chega atrás de mim só porque eu peguei as bachetas dele e tem uma amendoza por ali. Ufa, aparentemente tá tudo sob controle. Aqui é um lugar bem, mas bem tranquilo. Olha, é um lugar abandonado. Não tem ninguém. Tem um passagem de secleta. Passar a secreta Deixa eu ver Não, não acontece nada Ah, é essa porta aqui Ah, deixa eu ver Não faço ideia porque Eu vou dar uma olhada aqui dentro Uou Legal, legal É um monte, é tijolo Tem uma casa, eu não tenho casa onde molhar Eu não tenho papai nem mamãe Então vai ser um bom lugar pra me passar um tempo Tem, tem, tem bastante Tem um pouquinho ali Tem umas pessoas Tem cama, tem até um lugarzinho Pra ficar Tem uma pisão, mas tem cama Tem um monte de coisa, legal, legal Tem até cozinha Tem, o que é isso? É uma porta Tem um tijolo Tem um tijolo aqui Eu tô rico, eu nunca mais vou passar fome Agora eu tenho um monte de tijolo Tem ouro, tem também Esses machados Era uma medusa que tava ali Oi, medusa Oi Oi, tem a gogona Gogona Tem um garotinho aqui no meu tijolo É seu tijolo Aqui é o seu lugar Foi assim que ele olha Eu já vou embora Olha pro chão 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 Vem encurralado, garotinho! Calma, xuxa e gogones! E você será... Perder o primeiro! Ah, garotinho! Isso é muito bom! Eu adoro petrificar humanos! Hum, xuxa no que? Não morreu! Eu tô beijo! Como que eu saio daqui? Eu vou ficar beijo pra sempre aqui! Ela foi embora! Ela tá até escolexendo! O tempo tá passando! Eu tenho certeza que é aqui! Eu tenho certeza absoluta que é por... Ah, cheiro bom! Que cheiro gostoso! Tá vindo daqui! Vamos no filarejo, ele pega algumas carninhas, vai! O cheiro bom tá vindo daqui, olha! Mas aqui é uma pedra! A pedra levou dano! Vambora, vai, vamos pro filarejo! A pedra levou dano, Alex! Você não reparou? Ué! Que cheiro gostoso! Tira eu daqui! Aqui tem... Ué! Ok, ué! O que que a gente faz se o cara tá mexendo? Hum... Tá, eu... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Consegui! É mocha! Tudo valeu! Não! Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Vocês vão devolar minha carne. Eu vi ela falando o que é devolar minha carne, carne fresca. Eu vi. É que a sua carne tem um cheirinho muito gostoso, tá entendendo? Ai, ai, ai. Que cheiro bom? Olha o tamanho dos dentes. Olha o tamanho dos dentes! Calma, calma! Eu não posso correr, eu não posso correr. É brincadeira, brincadeira! Lá tem a meduça. Lá tem a meduça. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Ei, baixinho, calma! Calma! Que foi? Calma, a gente não vai fazer nada com você. Júlia! Você tem papai? Ah, não! Se eu devorar sua carne, seu dedo, sua unha aí... Se eu devorar sua carne, vamos indo! Ai, ai, ai! A gente tá brincando! Tá bom, Alex! Parou! Ai, ai, ai! Isso dói! Tadinho! Pera, deixa eu ajudar. Vocês juram pra mim que não vai devorar eu? Não, vou devorar. Ela vai devorar você. É. Eu só quero ver o que aconteceu, que você ficou toda de pedra. Ah, eu fiquei de pedra? A gente tava sentindo seu cheiro de longe. Olha, eu vou explicar pra você. Eu tava pegando batata... Desculpa! Eu tava pegando batata do villager quando ele ficou bravo e falou assim... Volta aqui! Eu vou acabar com você, moleque! Ai, depois eu corri, corri, corri e corri da medusa também e fiquei petrificado. Foi isso! Medusa? Aham! Medusa? Sim, tem uma gogona! Gogona! Existe sim, medusa! Ela me petrificou! Ela petrificou várias pessoas! Eu vi ela petrificando uma ovelha ali também! Tá! Ah, garoto! Tá, tudo bem! Você quer fazer o quê? Bom, eu vou... Eu tenho uma ideia! O quê? Vou levar seu abraço! Brincadeira! Não! Não! Olha, eu vou embora! Olha, eu vou passar um tempo na... Não! Volta cá! Você não quer se vingar não? É! Não! Eu preciso encontrar um lugar pra ficar, sabe? Vai! Fica agente! Todo lugar onde eu vou ninguém gosta de mim! Nem meus pais gostam de mim! Você é de quando você ainda quer se vingar dela! Você tem que acabar com ela! É! Não! Mas como que eu vou acabar com ela sendo que eu sou humano? Ela é uma... Você pode virar um tubarão! É! Como assim virar um tubarão? É só você entrar na água que ainda é fazendo o serviço! Não, mas entra na água não! Não, não! Já... Também só não sabe! Vá garoto! Você pode se vingar! Usar os poderes do tubarão e acabar com ela! Qual é a sua família? Eu não tenho papai nem mamãe! Ah! Então perfeita! É perfeito! Porque você acha que eu tava pegando batata! Ok! É perfeito! E como que faz pra virar um tubarão? Entra na água! Na água? Mas... É! Você entra na água... Primeiramente você tem que virar! E ela resolve tudo! Uhum! Como assim? Entra na água? Não! Nem vai doer! Você vai ter que ficar bem aqui ó! Só aqui rapidinho! Não vai doer? Isso! Não vai doer! Aí eu só vou dar uma mordidinha em você, mas é rápido! Que isso? Olha o tamanho desse tubarão! Ai! Que que é isso? Sai pra lá! Sai! Não! Não! Isso dói! Tá bom! Tá bom! Voltei pra água! Voltei pra água! Ai! Me abraço moço! Eu não precisava ter feito isso! Olha isso! Olha aí! Tá doendo! Agora eu entendi! Ai ai! Não vai machucar de nada! Não vai machucar de nada! Olha! Você quase arrancou meu baixo inteiro moça! Desculpa! Mas é que tinha que fazer isso agora! Fazer o que? Ai! Ele ficou a sua cara! Olha só! Ai ai! Isso dói! Calma! Eu vi por um segundo! Ele tá transformando! Ele tá se transformando! Olha só! Agora! Tá saindo água! Não vai machucar de nada! Que lindo! Aí! Foi! Nossa! Muito bonitão! Eu tô com a vontade de morder tudo! Agora! Não! Eu tô com vontade de morder tudo! Eu não! Eu tô com fome! Por que eu tô com mais fome? Tá! Agora tá na hora de se vingar! Se vingar de quem? Mas eu não tenho poderes! Pera! Deixa eu fazer um teste! Eu tenho cauda! Que legal! Ju! Você consegue nadar muito rápido! Eu consigo nadar! Eu consigo nadar! Legal! Hum! Eu não sei nadar ainda muito rápido! Eu tenho que aprender! Mas muito obrigado! Pera! Que daqui a pouco você vai nadar tão rápido! Pera! Mas vocês me transformaram por quê? Ué! Para estar junto com a gente! Que você não tem paz nem mãe! Você pode andar junto com a gente! E não é acabar com aquela medusa! Tá bom! Tá bom! Eu adoraria te adotar baixinho! Eu não tenho filho! Eu sempre quero ter um filho! Você não vai me morder de novo! Eu não vou te morder! Porque eu já mordi! E o que eu queria já aconteceu! Eu vou ser uma compilagem da minha pele! Viu! Doeu! Só foi uma mordidinha! Só uma mordidinha! Você quase abriu a cratera gigantesca no meu braço! Tá bom! Mas é muito! Como que eu uso? Como que eu uso poderes? É assim ó! Não! É assim ó! Não foi! Não consegui! Eu pensei que não ia aparecer mesmo! O geral de pé é firme que ia vir! Garoço! A gente tem esse daqui! Pra facilitar no serviço! Entendeu? Aí nós podemos ficar assim ó! Deixa eu tentar usar! Ai 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 ai! Deixa eu tentar usar! Deixa eu usar! Entendeu? Entendeu? Deixa eu usar! Pega aí! Como se fosse uma varinha! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Tá bom! Valente! Ai 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 ai! Não filho! Filho! Desculpa mamãe! Desculpa! O que é isso aqui faz? É o bolho de água! Tá bom! Vamos acabar então com a merduzinha! Agora é ó! Vamos acabar com a merduzinha! Tá mais velho! Onde é o plano? Não é mesmo? Ai o plano chegar lá e atacar tudo! Já sei! Peraí! Tive uma ideia! Ai! Agora eu pareci menos... Menos tubalão né? Esse zero pareceu! Uau! Tá bom! Ai! Você não vai me dar outra mordida! Tá bom! Eu vou chegar lá e fingir que eu despecifiquei e vocês vão lá e atacar ela quando menos espiral! Pode ser? Uhum! Tá bom! Eu aceito! Tá bom! Tá bom! Cadê? Cadê? Cadê o teu balanço? Mas você fechou? Mas como que abre agora? Eu não sei como que abre! Ai! Sai daqui! Eu não sabia qual que abria! Ai! Legal! Tá! Tá bom! Vocês vão entrar de fininho! Tá bom! Aí quando eu falar assim! Quando... Ó! Não vai ser... É... Não vai ser shark não! Mato ou morro! Ok? Mato ou morro! Aham! Não! Vai ser shark! Tá bom! Vai logo! Tá bom! Medusa! O feioza! O feioza! Deixa eu fechar meu... Feioza! O... Feioza! Aqui! Lembra de mim que hoje você acabou comigo! Lembra? Quero ver... Eu desprecifiquei porque eu sou humano diferenciado! Eu tenho poder! Ai! Deu ruim! Deu ruim! Ela vai começar a via... Deu ruim! Deu ruim! Ai! 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 Agora! Shark! Shark! Toma cuidado! Não olha no olho dela! Não olha no olho dela! Não olha no olho dela! Não olha diretamente dos olhos! Joga! Ai! Não olha nos olhos dela! Não olha diretamente para os olhos dela! Toma aí! Encourando! Fique tranquilo! Você vai ser certificada! Não olha para ela! Vai! Será que ele vai precisar ter a via... de foda com ela? VaiGO! Vai vai vai... Não! Ele é fora! Pronto! vàiushit! Beleza? Eu vou usar o tornado dela! P Bomboné quem você faz nisso! O que que eu poderia fazer nisso?! Os poderes do Tubarão! OK! Ai! time! 识 1990nista! Olha, vamos fazer o seguinte A gente precisa usar o tornado junto Ai, mamãe, você me acertou Desculpa, eu? Tá, olha, a gente tem que tomar cuidado Ele fica petificado, tá bom? Olha, cadê ela? Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou chamar a atenção e vocês Usam alguma coisa pra tentar Acabar com ela Vai, vai, vai Isso, isso, vai Três, dois, um E vai Onde ela foi? Foi mal, foi mal, foi mal, desculpa Eu encontrei Tudo bem vocês dois? Eu encontrei, acabei Deixa eu tentar uma coisa, tá tudo bem Deixa eu tentar uma coisa Por favor, é só um pouquinho Eu conheço, não Eu vou guardar no meu bolso Guardei Não, eu vou guardar no meu bolso Não, eu vou guardar no meu bolso É meu, é meu, é meu Volta cá É meu, 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 meu Aqui, eu quero fazer o teste Petrifica ela Ah, mas acabou 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 Mas acabou Utilizou o tesouro Papai, tem mais tesouro lá de baixo Ei, cabeça oca, hein Ah, mas tem mais tesouro lá Pra gente usar Tá, ah Bom, seja muito bem-vindo à família Cuida dele Eu vou lá na boladinha embaixo, tá? Você vai pegar o tesouro? Tá, vou pegar alguma coisa pra gente Eu acho uma coisa melhor Vamos conhecer a casa nova Sua casarola Como é que é? Vocês tem casa debaixo do mar? É, claro, ué Você acha que a gente moraria na onde? Ah, tá bom, tá bom Eu tô com uma vontade de comer carne Hum, tem carne aqui, ó Eu quero mais Eu quero mais Essa daí é da boa Tem mais, tem mais onde vocês molam? Tem, lá na nossa casa tem bastante Vamos, agora eu só preciso virar um tubalão Vamos, mamãe Nossa casa Vamos, mamãe 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 Vamos, mamãe